Olá pessoal, me chamo Jean Paiaca, somos do Frigo Y, São João e hoje eu vim mostrar a vocês um pouco dos cortes especiais que a carne bovina pode nos proporcionar. No primeiro corte, nós estamos fazendo um corte do assém, que a gente vai tirar duas peças, que é o short rib e o chuck eye steak. Dois preparos diferentes, mas que saem da mesma peça. O short rib é as primeiras costelas do dianteiro, então a gente tira ela com o osso. O chuck eye steak, que é um corte que também sai do assém, porém a gente retira toda a parte do osso, fica o miolo do entrecô junto com o denver steak, que é a parte de cima da costela do dianteiro. O short rib na parrila, ele demora em torno de 40 minutos, é um corte alto, então a gente tem que fazer ele com uma temperatura um pouco mais baixa para chegar a caloria dentro dele, para a gente estar servindo aos nossos amigos e familiares. O chuck na parrila, ele é um pouco mais rápido, em torno de 15 a 20 minutos, a gente sela ele, faz o mailar e depois dá o ponto e levamos para a mesa para servir. Pessoal, então está aí o nosso assado, espero que vocês tenham gostado, curta a nossa postagem, compartilhe com um amigo e depois comente a sua experiência com esse assado. Tchau!